A gente pensa assim, meu Deus, eu não quero ser culpado no dia do juízo, eu não quero me encontrar, eu não quero me achar culpado, que eu seja responsável hoje porque culpado a algo que eu já fiz, que não deveria fazer e que eu me encontrei, eu me achei ali na frente culpado, porque a palavra de Deus diz como deve ser e eu não fiz como deve ser, então eu me acho, eu me encontro culpado, mas eu prefiro ser responsável em cumprir o que a palavra de Deus diz, eu prefiro me achar responsável, eu prefiro me colocar como alguém que é responsável em cumprir a lei de Jesus, você pensa que Jesus não trouxe lei? Ah, só Moisés que trouxe, Jesus trouxe a lei sob a graça. ontem nós falamos, a graça não é de graça, salvação não é de graça, a salvação é pela graça, porquê? Porque Ele fez antes de que nós fizéssemos algo, antes que nós fizéssemos algo por merecer, Ele já fez por nós, então é por graça, mas não foi sem preço, teve o preço, Ele pagou o preço por mim, Ele deu sua vida por mim, Ele se entregou por mim e por você, este é o preço, e qual que é o preço? Apesar de ser por graça, qual que é o preço? Nós precisamos ser admoestado a praticarmos boas obras, este é o preço, é falar do Evangelho, é pregar o Evangelho, é nos congregar, é nos reunir, é nos sentir como irmãos, membros de um mesmo corpo, sentir afinidade um com o outro, ao ponto de sentir que sem Ele, sem aquela parte do corpo, sem ela, sem aquela parte do corpo, o corpo está incompleto, ah, mas é tão maravilhoso saber que por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado, sabe porquê? Nós não temos que esperar resultados ou frutos imediatos, apesar de estarmos colhendo bons frutos, mas irmãos, no final, no dia do juízo, cada palavra, isso é individual, isso é responsabilidade individual, que você não seja encontrado culpado, mas que você hoje, tem a responsabilidade de compreender por si, por amor a tua alma, que você é responsável em cumprir os mandamentos de Jesus, eu sou responsável, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, precisamos tomar cuidado.